Fortaleza TG, PSDC, PSD. O PSD 55 pede o seu voto para nossos candidatos a vereador. Quem diz? Quem diz que é brincadeira? Peraí! Há muitos anos eu venho fazendo trabalho sério para a recuperação de dependentes químicos. E como vereador quero ampliar. Sabe por quê? Porque eu também fui um. Contra as drogas a favor da vida. Paulo de Ordem Raimundinha 55123 com Roberto Claudio.